Vocês são meus agora! Não tem outro jeito. Eu vou cuidar desse. Mas o que? Seria burrice enfrentar... Ei, idiota! Eu vou levar o Sasuke agora! Ei, espera um pouco! E quando aqueles dois pedaços de lixo... Eu os deixo pra você. Seus ratos, eu vou acabar com isso num instante. Você entendeu o plano? Entendi! Vamos logo com isso, fracotes. Agora não mudou! Shikamaru, eu tô contando com você! Justo de Invocação! Isso não é bom. Vamos lá. Droga! Ela continua se afastando. Ai, isso não é nada bom. Se peguei. Não! Que coisa chata! Ninguém ouviu essa canção e sobreviveu. Aí vem eles. Aquela coisa branca deu uma mordida na minha energia física. Então, é melhor eu deixar aquelas coisas de lado. E me concentrar em quem as controla. Caramba, é como jogar xadrez sem bispos ou torres. Beleza. Chegou a hora. Esse é o primeiro. Segundo. Terceiro. Quinto. Sexto. Sete. Oitavo. Não! Jutsu, possessão da sombra! De agora em diante, eu ataco. E vou usar suas próprias peças para te caçar. Dispersar! Mas o que... Jutsu, possessão da sombra com sucesso. Não tem outro jeito. Já que chegamos a isso, vou ter que invocar mais poder. Até agora, você pode ter se achado muito esperto como um lutador. Toma isso! Meu corpo... Eu não consigo me mexer. Morra, inseto! O quê? Ela não está totalmente imobilizada pelo meu Jutsu, possessão da sombra. Eu não estou aguentando mais. Só mais um pouco. Seu verme inútil. As chances de alguém aparecer aqui para me ajudar são praticamente zero. Eu estou fazendo o fim das minhas forças. Eu não vou aguentar mais. Você é meu! Aliados da Aldeia da Rua. Eu estou fazendo o fim das minhas forças. Eu estou fazendo o fim das minhas forças. Obrigado.